Muito bem, estamos de volta com o programa Marília Mulher E agora, como eu anunciei aqui no início do nosso programa É aquela hora que todo mundo adora aqui no programa É hora de desfile E desfile lá da loja toda linda Que o pessoal adora ainda mais, viu? A loja que me veste aqui no programa Marília Mulher Eu estive lá essa semana e as meninas apresentaram um pouquinho, né? Da coleção Primavera Verão, que está demais, está sensacional E vocês conferem um pouquinho do que rolou lá na loja O que rolou nesse desfile a partir de agora aqui no programa Confira! Muito bem, e hoje eu estou aqui na loja toda linda A loja que me veste aqui para o programa Marília Mulher E hoje as meninas prepararam aqui para a gente um super desfile E eu estou aqui com elas, né? Renata, Fernanda, as proprietárias aqui da loja E Re, começa falando aí um pouquinho para a gente Do que vocês prepararam, que eu já dei uma espiadinha E tem looks especiais Então, essa semana nós fomos viajar Chegamos com muitas novidades Então separamos alguns looks para vocês verem Toda semana está chegando novidade Linha praia, roupa de festa Vale a pena vocês conferirem A gente tem que destacar um pouquinho da roupa de festa também, né? Que as festas já estão aí, final do ano As festas de fermatura Tem muito casamento também nessa época E aqui na loja a pessoa encontra essa variedade de look festa também Encontra muita variedade de look festa Para casamento, para madrinha, para convidado Tem uma diversidade muito grande em peças E a moda praia que está de arrasar também É, a moda praia está maravilhosa Os biquínis estão lindos Saídas muito coloridas Vem com o chapéu, as bolsas combinando Vale a pena passar aqui para dar uma olhada Vamos então, para a gente não perder muito tempo Vamos começar a ver o desfile? Vamos Vamos lá então Just hold me, don't ever let you go Before we come home Loving can heal Loving can mend your soul And it's the only thing That I know I swear it will get easier Remember that we're never a piece of your And it's the only thing Take with us when we die Oh, you can fit me inside The lexus you got when you were sixteen Next to your heartbeat Where I should be Keep it deep within your soul Oh, I swear it will get easier Wait for me to come Se inscreva no canal 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 E aí 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 gente com a fenda olha que linda fenda nas laterais que é um arraso também é uma luxa e com luxo em você ela é muito linda ela tem detalhe nas laterais as fendas estão muito em alta optamos por essa blusa preta com esse detalhe muito nessa riqueza em detalhes né na blusa também na gola que deu todo um diferencial no look nós sempre arrasamos de toda linda viu o pessoal já sabe né toda semana eu visto toda linda no programa marília mulher e sempre arrasando vamos deixar o convite então repessoal passar por aqui conferir de pertinho todas as novidades isso lembrando também que nós estamos com a linha praia está chegando tem peças maravilhosas vale a pena vir aqui conferir muito obrigado e até a próxima até a próxima obrigada você muito bem desfile lindo lá da loja toda linda as meninas como sempre arrasando e deixando nosso programa ainda mais bonito já quero aproveitar mandar um beijo especial para renata fernanda as meninas lá da loja que estão sempre arrasando aqui no programa e agora quero aproveitar para agradecer também aos meus parceiros aqui do programa né espaço leandro gustavo espaço que me produz mandar um beijo especial para o leandro que mais uma vez se disponibilizou para me atender fez a minha produção hoje de cabelo maquiagem ele está sempre disposto lá para me atender nem também toda a equipe lá do espaço leandro gustavo leandro sempre se atualizando e agora arrasando ele que já arrasava e nas produções de cabelo né penteado enfim tudo que diz respeito a cabelo agora arrasando também nas produções de maquiagem sempre se atualizando fazendo cursos enfim leandro está simplesmente arrasando então quero mandar um beijo especial para ele para toda a equipe lá do espaço leandro gustavo manda beijo especial também para as meninas lá da mavi esmalteria as meninas que cuidam das minhas unhas né a maiara a jéssica larissa as meninas lá da esmalteria que toda semana também disponibiliza um tempinho para cuidar das minhas unhas então um beijo especial para as meninas lá da mavi esmalteria também ampliando os serviços agora com design de sobrancelhas depilação cada vez mais preparadas para atender todo mundo que passa por lá então beijo especial para as meninas da mavi quero agradecer também roberto jóias que é o meu parceiro aqui dos acessórios né quero mostrar os acessórios que eu escolhi para hoje né para esse programa escolhi um brinco aqui de pedruzas e fiz a combinação aqui com anel coloridinho também combinando com o meu look e as pulseiras também arrasando aqui ó então roberto jóias também sempre arrasando nas composições aqui dos meus looks com os acessórios lembrando que a loja continua em promoção toda a loja com até 50 por cento de desconto então você chega lá escolhe um produto seu produto se for pagamento à vista no dinheiro ele vai ter 50 por cento de desconto gente vai sair pela metade do preço então tem que passar por lá tem que aproveitar porque promoção como essa é rara viu tem que aproveitar mesmo aproveitar para trocar e os seus acessórios e começar a estação nova de acessórios novos então quero agradecer a parceria com roberto jóias estamos chegando ao fim de mais uma edição do programa marília mulher mas a gente volta na próxima semana com mais uma edição inédita a gente se encontra na próxima quarta-feira a partir das nove e meia da noite eu te espero viu fiquem com deus uma boa semana e a gente se vê tchau tchau leaky faucet creaky floor all the pennies in the wishing wells all the diamonds tiffany's could sell all the riches put together all the sunny california weather all the sunny california weather could not make me love you any better Tchau